Bom, e agora nós vamos falar da inteligência artificial que chegou ao agro. A Embrapa Agricultura Digital lançou na AkiShow um aplicativo para ajudar no gerenciamento do quê? Da piscicultura. Quer ver? No estande, a oportunidade de conhecer um pouco do que o aplicativo tem a oferecer. O peso das ações e na tela informações preciosas para dimensionar custos e formas de manejo do produto. Segundo Silvio, desenvolvedor da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o programa traz ao pequeno produtor as mesmas condições que grandes empresários encontram dentro das propriedades. O grande produtor tem tudo isso. Ele é bem tecnificado, o pequeno não. A ideia desse aplicativo é trazer um pouco dessa tecnologia para que ele possa melhorar a sua produção, melhorar a sua produtividade. Nesse sentido, a gente consegue monitorar a qualidade de água, consegue monitorar o crescimento de peixes, melhorar a questão de alimentação. A inteligência artificial está presente no trabalho dos pesquisadores. O aplicativo consegue informar o que há de errado e apontar soluções. O produtor também pode fazer perguntas e encontrar respostas. Inclusive, o próprio aplicativo permite que ele coloque uma situação que ele encontrou na sua propriedade, descreva a situação e o aplicativo, usando inteligência artificial, vai dar alguma possibilidade de solução. O que está acontecendo, o que ele pode fazer para mitigar aquele problema. O Arquitec é uma ferramenta ainda em desenvolvimento. Sem produtores aqui da Arquishow terão a oportunidade de testá-lo e ainda enviar informações de como foi ter essa experiência na propriedade. Mas a Embrapa tem um aplicativo em amplo funcionamento, o Cibra, que faz a rastreabilidade do produto. Para isso, basta apontar a câmera do celular no QR Code. Ele vai abrir uma página na internet e aqui a gente tem toda a ficha técnica desse produto, inclusive o lote, auxiliando tanto o consumidor final como os empresários na hora da escolha ali no mercado. Embrapa trabalha para que o Arquitec e o Cibra sejam complementares, ou seja, a integração entre as duas plataformas. Dessa maneira, facilitando certificações e garantindo segurança. A rastreabilidade é uma etapa fundamental dentro do processo de qualquer certificação de produção. Você precisa conhecer os passos a passo de como esse produto foi feito, se ele está em conformidade com os critérios de certificação. Mas para o consumidor final, de novo, é uma forma dele ter acesso a conhecer um pouco mais o que quer dizer aquela certificação que aparece em uma etiqueta de um produto no supermercado. A organizadora da feira, Mariusa Fernandes, comenta que o produtor de peixes tem a água como principal fator para a qualidade do que é produzido. Por isso, a tecnologia é tão presente na feira. Tudo com sustentabilidade. O pilar da sustentabilidade, qual é? É o aspecto econômico, social e ambiental. O econômico é onde você ganha dinheiro. Então, se eu desenvolvo uma pesquisa que diminua o custo de produção, é bom. Se eu desenvolvo uma pesquisa que casa com a sustentabilidade ambiental, é bom. E aí, na medida em que eu diminuo o custo e que eu tenho sustentabilidade ambiental, eu tenho também a social, que é a geração de emprego, de renda, de distribuição de riqueza, de melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio da atividade. Então, esse tripé da sustentabilidade sustenta a aquicultura. Viu aí? Inteligência artificial. Tecnologia no agro e em tudo quanto é canto, não é verdade? Tchau, tchau.